Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Nerd News para mais um vídeo de Castlevania Portrait of Ruin. Pessoal, esse aqui que é o nosso décimo vídeo dessa série, onde nós vamos explorar mais esse castelo e desse jogo maravilhoso, né? Então vamos aí, vem comigo, que hoje passarei mais dicas para vocês. Já vamos começar fazendo o que? Farm, né? Porque assim, Castlevania, se não tiver farm, não é Castlevania. Já deixou eu equipar aqui os itens que vão ajudar a gente, né? Item de sorte e tudo mais, e vamos lá. Vamos chamar aqui a Charlotte, usar o feitiço de sorte, porque a espada que vamos dropar hoje, pessoal, ela é a segunda ou a terceira espada mais forte do game, tá? E no caso quem dropa é esse rapazinho aqui, o Final Guardian, que apesar de tomar um de dano, ele tem pouca vida, como vocês puderam ver no vídeo passado, ele tem apenas 50 de vida. Então não é uma coisa do outro mundo matar ele não, só é a gente tomar cuidado porque o bicho, a pancada do bicho é ardida, né? E além disso, ele dropa uma postura, que é a postura defensiva, que assim, não é algo tão interessante, pelo menos não para o momento atual do jogo, mas é algo que ele também dropa, né? E é isso aí, quando eu dropar a espada, eu volto aí com vocês, beleza? E aí, pessoal, tudo certo? Estou aqui voltando aqui, depois de ter dropado a espada, passaram-se uma hora e meia desde aquele momento do vídeo, né? E tá aí a espada pra vocês, ó, matei 183 inimigos, pessoal, não pensava que iria demorar tanto, tá? Porque eu farmei ela em off e não demorou tanto, velho, mas fazer o que, né? Parece que esses jogos do Nintendo DS, a sorte, ela tá mais pra enfeite do que qualquer outra coisa, velho. Incrível, mano. E vocês podem ver que eu até amei meu cabelo, velho, porque eu tava derretendo de calor, velho. Tá muito quente aqui na cidade. E aí não teve como, mano. Cabeludo sofre. E é isso aí, bora lá. Vou pegar aqui o teleporte, que a gente precisa pegar um feitiço agora de purificação, né? Pra poder habilitar o final verdadeiro do jogo. Vamos dar aqui... Pra cá, ó. Vamos lá. Assim, ela é muito forte, tá, pessoal? Muito forte. Então, assim, dizer que vale a pena... Depende, né? Se tu não quiser gastar tanto tempo farmando... Mas vale a pena. Pra mim, vale a pena, né? Vamos lá. Já deixa o like, tá? Pra ajudar aí o vídeo. A desempenhar bem aqui no Yutoba. Vamos lá. Olha isso, cara. É muito forte. Meu Deus do céu, cara. Vamos pra cá, que a gente vai... Eita, boba da peste, velho. Ainda vai ser esses fantasmas agora serem chatos agora, velho. Dá ali pra cá? Eu acho que é pra cá, velho. Ou é lá pra baixo? Tá baixo. É lá pra baixo. Olha os caveiros do meu óleo. Mega, hein? Dá-lhe aqui. Tem um larápio main aí, né? Vai lá. É bem aqui, ó. Tem que cuidar com essa bola, tá? Porque ela tira bastante vida, tá? E o dano que ela causa... Escala... De acordo com o tanto de vida que você tem, tá? Então, ela é... É forte... O jogo todo. Vamos virar pereca aqui, né? Meninos sapecas. E vamos fazer uma das quests que o Viento tem pra gente, né? Então é isso aí. Agora vamos lá pro Viento. Dá ali. Troca. Aqui tem um HP Max Up, não tem? Muito bom isso aqui. É MP Max Up. Nós vamos por baixo, completando o mapa, né? Não vamos completar tudo ainda, porque a gente vai voltar aqui possivelmente porque tem itens... Olha o dragão, cara. Eu acho muito massa a estética desse dragão. Simbora pra cá. Opa, lá vem o larápio de novo. Tem um teleporta, aqui tem um save, né? Beleza. Então vamos pegar isso aqui... E dá ali. Aí no caso a gente vai fazer uma das quests que no caso é a quest de matar 1500 monstros, pessoal. Vou mostrar um lugar que eu gosto de usar pra poder fazer essa quest, né? Pra vocês. Aí dá ali aqui. Ai, meu Deus do céu. Cadê o... O circo? Depois vai ter uma quest de... É... Que é o level 2, esse aí, né? Que é no caso você matar 3000 inimigos. Também dá pra fazer nesse lugar. O circo é bem chato, velho. É uma área bem chata de explorar, mas... Tem suas utilidades, né? E aqui também tem uns inimigos que dropam as cartas pra gente fazer outra quest. Só que não vai dar pra gente completar ela todinha, porque tem inimigos que só aparecem depois. Depois que a gente abrir passagem pro final verdadeiro, né? Que no caso a gente vai abrir mais, sei lá, uns 40% de jogo ainda pra gente explorar. E muita gente não pegou esse final verdadeiro, né? No caso esse rapaz aí também dropa uma carta pra gente, ó. Só que eu só vou dropar essa carta aí quando a gente for fazer essa quest aí, né? Dedicar essa quest aí. A gente já dropou uma das cartas, que no caso é... O Pãoz. Deixa eu soltar meu cabelo aqui. Momento de seduzência. Ó. Ó. A Mag. Liberou o poder. Dá-lhe ali. Não sei porquê, velho. Trava um pouquinho quando eu tô nesse circo aqui. Aqui, ó. É interessante usar um Nébula aqui, né? Porque ele facilita mais a nossa vida. E aí é só ficar indo e voltando aqui, ó. Deixa a Shaloy também, porque ela mata muitos por vez, né? E é isso aí. Pronto. Já matei... Nossa, matei mil seiscentos. Caraca, velho. Já matei bastante. Passei uns dez minutinhos aqui farmando, pessoal. Ó. É bem facinho, velho. E você também dropa a Fedora, né? Pra você queira farmar a Fedora aí pra poder vender pro Larapio lá do vendedor, né? Interessante pra vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Fizemos aí mais uma quest. Tem outra que é, tipo, de falar com o Vientor quando... Que no caso é o Eric, né? Eu só me acostumei a chamar o Eric de Vientor. Mas, basicamente, você tem que falar com ele quando o relógio do Nintendo DS estiver marcando doze horas, né? Doze horas da noite. Ou meio-dia. Mas aí, como não é meio-dia mais, né? Eu comecei a gravar esse vídeo aqui, era... Era doze e pouco da tarde. Já é... Três e quarenta. Simplesmente o vídeo mais longo dessa série aqui que eu me dediquei, né? Jesus amado, velho. Então, vamos lá falar com o Minho no Viento. E fazer o que a gente precisa fazer, pessoal. Lembrando que oito feitiços que a gente pegou nos vídeos passados vai ser importante nesse enfrentamento, né? Que no caso é uma provocação, pessoal. Porque a magia de purificação, ela demora pra executar, tá? A Charlotte demora bastante pra poder executar ela. E aí E aí E aí E aí E aí Espada real recebida, maravilha. Essa aqui é essa missão aqui de falar com ele. Vocês talvez encontrem uma colmeia. Até que é a missão da colmeia. A gente pode ir lá, né? Só farmar a colmeia. Naquele outro país chato. Vamos lá. Bem aqui vai ter essa colmeia, pessoal. Só que feitiço da sorte. Deixa eu dropar mais rápido essa colmeia aí, né? Aliás, é difícil dropar ela. Olha lá. Ali. Meu Deus, eu quase que não vi, ó. Ó, cedo eu não vacilo, velho. Bom, pessoal. Tô aqui, né? São meia-noite e seis minutos. Acabei de fazer a quest do Viento, tá? Você pode fazer ela no intervalo de meio-dia até uma hora da tarde. Ou de meia-noite até uma hora da manhã. E aí eu tô aqui meia-noite e pouco. Acabei de executar. E é isso aí. Só isso aí pra mostrar pra vocês, beleza? E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.